Não, ele não está publicado. Não está publicado? Mas acho que tem que fazer isso. Gostei da sua pergunta, da confusão que fez que tenha sido um livro, porque me permite dizer que foi a pesquisa mais importante que eu fiz até hoje, não porque fosse a tese de doutorado, mas porque ela não foi uma pesquisa que só serviu para eu ter a titulação de doutora. Olha, 18 anos depois, ela foi um elemento importante para aquela comunidade em que eu trabalhei poder apresentar ao INCRA como um elemento que registrava ser aquela comunidade, uma comunidade negra, porque a tese recompõe fatos da história da comunidade e contada pelas próprias pessoas. Então, hoje se trata de um quilombo reconhecido, que é o quilombo limoeiro, do limoeiro. É perto de Torres? Não, é em Palmares do Sul, no distrito de Bacupari. Indo para a Mostarda, em direção a Mostarda. Ou seja, quando fizeste doutorado, tu já estavas integrada no movimento negro. Sim. Quando é que tu entraste? Porque tu no começo não eras, não estavas integrada. O que aconteceu que te levou para isso? Talvez o próprio fato de eu ter começado a trabalhar com essa comunidade, mas não unicamente. Mas não unicamente. É difícil da gente dizer... Olha, eu diria assim, eu fui sendo preparada, e aqui neste livro de... Entre Brasil e África, isso fica mais ou menos estabelecido. Estabelecido, não, esclarecido. Por exemplo, na minha família, a gente sabia sempre que todo mundo era negro. Fosse mais claro, fosse mais escuro. Isso a gente era ensinado. E que nós tínhamos uma luta que fazer pelo nosso povo. Mas a gente não dizia isso em movimento negro, nem a família estava filiado a um grupo, que naquela época eram poucos. Embora fosse filiado, fosse ligado aos clubes negros. Isso é outra coisa. Não necessariamente no sentido de movimento negro, como vai acontecer nos anos 70. E naquele momento, De certa forma, eu sou provocada para esse engajamento pelo grupo de Santa Cruz União Consciência Negra, que começam a pedir a minha assessoria, e me pediram uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa juntos? E também pelos agentes de pastoral negros, que é o grupo ao qual eu vim a me filiar, enquanto grupo. Mas com possibilidade de dialogar também com outros grupos. Nós estamos vivendo este mês, que é o mês da consciência negra. Como é que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul em relação a este assunto? Porque é diferente, é outro estado. É, justamente é diferente. Eu não sei dizer uma avaliação do Rio Grande do Sul, até devido ao fato de ter ficado 24 anos não morando aqui, embora vindo sempre. Até onde eu vejo, e pelos grupos com quem eu convivo, seja os agentes de pastoral negros, o grupo Maria Mulher, que é o movimento de mulheres negras, tem crescido o museu lá de Santa Maria. Não é que... São grupos com atividade... Existem muitos outros, muitos outros que eu não estou citando. os grupos têm cada vez uma atividade mais presente e mais respeitada, eu diria. Quer dizer, são mais ouvidos. Sobretudo se a gente pensar na área de educação, nas secretarias de educação, nas delegacias de ensino. Os professores são ouvidos. Mas são ouvidos por alguns. Então, eu diria assim, o movimento negro tem se fortalecido e tem fortalecido a sua participação no sentido de colaborar. Mas, muitas vezes, o outro lado, a escola, as delegacias de ensino, as secretarias de ensino, não acolhem com o devido... com a devida seriedade, eu diria. Vamos assim, eu te respeito, eu gosto de ti, pode fazer esse trabalho, mas não chega a examinar até o fundo. O que isso quer dizer? O que quer dizer isso, educação das relações étnico-raciais? Quer dizer, a gente tem, no fundo, a educação das relações étnico-raciais quer chegar a um ponto em que as pessoas se digam eu sou negra e a outra pode dizer ela é negra. A pessoa possa dizer eu sou cigano, não precisa se esconder para ser respeitado. Não te parece que, não sei como é que tu vês a questão das cotas, mas há uma certa antipatia por parte dos não negros com relação a este privilégio. Como é que tu vês isso? Bom, em primeiro lugar, eu não vejo como um privilégio, mas como uma correção de uma distorção. Há uma grande desigualdade, desigualdade, quer dizer, é importante a gente retomar historicamente. O Brasil, no pós-abolição e mesmo já no século XIX, se pretendia ser um país branco. Com a abolição do regime escravista, apareceu uma oportunidade, digamos assim, pensaram algumas cabeças, de que esse país se tornasse um país branco. Então, para isso, era preciso o quê? Não criar condições para que os antigos escravizados pudessem sobreviver e pudessem ter escolarização. Não é? Então, era praticamente proibido, em alguns lugares era proibido, inclusive, a escolarização de crianças negras. Então, de um lado, tem esse, vamos dizer assim, se cultiva a ideia de que as pessoas negras seriam preguiçosas porque não teriam bons trabalhos e que seriam ignorantes porque não teriam escolarização. Mas foram criadas as condições para que as pessoas não tivessem escolarização e tivessem as piores oportunidades de trabalho. De outro lado, se intensificou a vinda de europeus da imigração com o papel, é claro, de expandir a agricultura no Rio Grande do Sul, de manter as fronteiras. E, embora eu acredito que as pessoas nem soubessem disso, vinham também com outro papel, que era branquear a nação. Então, se acreditava, isso é Oliveira Viana, por exemplo, José Veríssimo, escreveram, não sou eu que estou dizendo, imaginando. Então, se imaginava que haveria um branqueamento e as pessoas provavelmente morreriam, as pessoas negras, e com isso a população branquearia. Quer dizer, branquearia nas ideias, na ideologia, e esse é um dos grandes empecilhos, inclusive, a implantação da lei das 1639 e da 11645, também na versão... Que incluiu o índio agora. Que incluiu o índio. Então, esse desejo de que a nação se tornasse uma nação branca ou uma nação europeia, intensificou e tem resistido e permanecido, né? Olha, o que aconteceu, então, diante dessa situação toda? A população negra, do ponto de vista da educação, tem uma desvantagem de escolarização muito grande em relação à população branca. Mas ainda tem? Ainda tem. Ainda tem, é muito grande o número, pena que eu não trouxe um gráfico, mas eu posso mostrar um em relação ao ensino básico, que eu posso mostrar com meus dedos. Aqui está a população negra e aqui está a população branca no início do século XX. E agora nós vamos em direção ao século XXI. Com os dedos dela. O que aconteceu? Todos aumentaram, tanto negros como brancos em maior número passam a frequentar a escola. Mas a defasagem permanece a mesma de dois anos. Então, lá nos anos 20, as pessoas brancas ficavam quatro anos na escola e as pessoas negras ficavam dois anos. No início do século XXI, as pessoas brancas ficavam oito anos na escola e as pessoas negras dois anos na escola. Em virtude disso, tem uma grande defasagem em relação ao ensino superior. Por isso, eu penso, e algumas pessoas dizem, os pobres também, eu digo, não, por isso que as ações afirmativas no Brasil, elas também consideram o recorte econômico ao privilegiar, não, privilegiar não é a palavra certa, ou ao determinar a inclusão da escola pública. Não é? Então, a ação afirmativa, ela avisa, quando é que se estabelece uma ação afirmativa? É para corrigir uma distorção, é para corrigir um erro. não é? E por isso se diz que as políticas, elas não são eternas, quer dizer, corrigido o erro, algumas pessoas são contrárias porque imaginam que haveria um privilégio para a população negra e indígena, no sentido, pensando que elas não fariam um exame vestibular. Mas eles são submetidos a exames vestibulares ou a processos seletivos, como queira se chamar. A processos seletivos, porque o que faz um processo seletivo, seja para contemplar pessoas, para ações afirmativas ou não? O processo seletivo, ele tem o papel de identificar se os candidatos têm potencialidades para fazer o ensino superior. Não é? Então, existe este equívoco. Mas, por outro lado, vem aquela questão que a gente já falou anteriormente dos diferentes projetos de sociedade que a gente tem. Nós queremos uma sociedade em que todos tenham iguais oportunidades de se desenvolver, de crescer, de serem pessoas humanas completas e realizadas, ou nós queremos continuar com uma sociedade que apenas alguns têm esse direito. Eu acho que nós estamos aprendendo já a usufruir uns das qualidades do outro. Nós estamos nos misturando. Felizmente, estamos aprendendo muita coisa e também podendo ensinar muitas coisas. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. E continua com o teu trabalho, eu não te aposento. Continua que nós precisamos dele. Obrigada por seu convite. Muito obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. conjugando verbos na primeira pessoa.